Oi fofinhas, tudo bom? Hoje a gente vai testar mais uma base nesse canal, essa base aqui da Milani, que ficou muito famosinha aqui na internet, eu vi muita gente testando, porque ela tem uma proposta toda diferente, ela propõe ser base e corretivo junto. Então assim, quando você vê uma proposta dessa, gente, você não espera qualquer coisa, entendeu? Você quer uma puta base e um puta corretivo pra que você não precise passar mais nada no rosto e que fique tudo lindo, pelo menos é isso que eu penso quando eu vejo uma base que tem essa proposta. Então o vídeo é testando base hoje, se você gosta de vídeos testando base, dá muito joinha pra gente voltar sempre com esse quadro aqui no canal. Não esquece de se inscrever pra gente chegar nos 800k logo e me seguir lá no Instagram, porque, gente, eu tenho feito tanta coisa diferente, viajado, faz três semanas, vai fazer quatro que eu tô viajando seguidas a trabalho, então eu mostro tudo pra vocês lá no Instagram. Me segue lá pra vocês ficarem por dentro de tudo e porque já já eu vou fazer um sorteio de desapego lá, tá bom? Então agora, sem mais blá blá blá, bora começar o vídeo. Gente, tô nervosa. Eu recebi essa base de uma lojinha que eu vou deixar... Se eu não arrotar no vídeo, não sou eu. Eu vou deixar o arroba deles aqui. E eu já tinha visto muita gente falando dessa base, algumas pessoas gostaram, outras não. Já vi algumas resenhas. Mas hoje eu vou testar... Ah, cocheira no nariz. E vou falar pra vocês a minha opinião verdadeirística. Então vamos lá, eu tô com a pele limpa. E ó, eu achei a embalagem dela bem bonita. É de vidro, tem o pumpzinho que facilita muito a nossa vida pra não sair mais base do que precisa. A cor que a lojinha me enviou é a Light Beige 03. Vamos ver se vai estar na minha cor. Eu acredito que sim. As propostas dessa base são... Ela diz que ela é de média a cobertura pesada. De média a pesada a cobertura dela. Medium to full coverage. Que ela é leve. Essa base promete ser leve. Oil free, então não tem óleo. Ela promete também durar muito e ser resistente à água e ao suor. Ô, querida. Pra que que promete isso? Eu sempre falo aqui nos testando base. Não promete, não. Não promete as coisas, não. Porque as youtubers vêm fazer o que aqui no YouTube? Testar as coisas, ó. Já peguei o que eu não costumo pegar. Porque eu sempre falo pra vocês. Se a base não promete ser resistente à água, eu não faço aquele dilúvio no rosto. Mas essa promete, né, meu povo? Então vamos ver se ela cumpre. Se vocês estiverem vendo que meu nariz tá meio vermelho, esquisito, é que eu espremi coisas nele. É bom que a gente testa pra ver se cobre isso aqui. Vocês sabem que aqui não tem miserê de produto. Eu uso a quantidade que eu coloco no dia a dia. Então, ó. Ó, eu acho que a cor vai ficar bem ok em mim. Vocês conseguem ver aí? Acho que eu coloquei um pouquinho demais. Como sempre, ela rende muito pelo visto. Tipo, não precisa colocar essa quantidade que eu coloquei, não. Ó, vamos fazer o teste da cobertura na boca. Eu adoro quando a boca fica branquinha assim. Quer dizer que realmente tem cobertura pesada. Gente, belíssima essa base, estou achando. Ó, passar em cima dos olhos. Gente, cobriu todas as minhas veinhas aqui nos olhos, que eu sou muito veiuda. Olha isso. Ai, já falei, né? Como eu amo vir testar uma base reboco neste canal. Como eu amo. Ó, meu nariz tá bem vermelhinho, cheio de manchinhas, que eu dei, né? Uma futucada. Então, eu vou passar aqui em metade, olha. Tampa tudo. Gente, olha aí. Um lado com base, um lado sem base. E eu achei que a diferença é muito gritante. Ainda sinto ela no meu rosto. Ela ainda não secou completamente. Vou dar um tempinho pra ela secar e vou aplicando do outro lado. Vamos aplicar do outro lado. Vou aplicar com o pincel agora. Vou tentar ir aplicando aos poucos, pra não exagerar na quantidade. Mas ela rende muito, muito, muito. Não precisa colocar aquela quantidade que eu coloquei do lado de lá, não. Ó, base aplicada desse lado com o pincel. E o que eu consegui perceber é que o pincel consegue deixar um aspecto um pouco mais natural pra base. Assim, a cobertura fica um pouquinho menor. Mas nada, assim, de muito radical. Continua uma cobertura bem alta. Ó, cancelou completamente o tom da minha boca. Então, vamos passar pro segundo teste, que é pra ver se ela consegue construir camada sem tirar o que tá embaixo. Eu vou passar um pouquinho mais aqui na região da olheira, como se eu quisesse cobrir mais alguma coisa e ver se ela não vai arrancar o que tá embaixo. Então, vou aplicar um pouquinho aqui na esponjinha e vou passar aqui na olheira. Ó, eu acho que vocês conseguem ver que ela oxida. Porque eu vim aqui com a segunda camada e já tá parecendo que eu tô passando um corretivo iluminador ali na região da olheira. E, na verdade, é o tom dela molhado. O tom dela, quando vai secando, vai ficando mais escuro. Então, eu sempre gosto de falar isso pra vocês, da questão da oxidação, pra vocês comprarem um número abaixo do que o número que seria exatamente a cor do seu rosto. E, ó, apliquei uma segunda camada aqui na olheira e conseguiu construir camadas. Eu acho que a cobertura ficou mais pesada, cobriu ainda mais minha olheira e não tirou nada que tava embaixo. Então, até aí, ok. Quanto à proposta delas de ser uma base e corretivo, que a gente espera uma mega ultra blaster cobertura, eu acho que faltou um pouco, porque aqui no meu nariz eu ainda consigo ver as minhas manchinhas vermelhinhas que eu espremi cravinhos. Então, com uma aplicação só, não faz uma cobertura, tipo, muito pesada, sabe? Existem outras bases, tanto nacionais quanto internacionais, que fazem uma cobertura mais pesada que a dela e que não prometem ser base e corretivo junto. Então, eu acho que essa promessa é muito pesada. Igual eu falei pra vocês, gente, você prometer que o negócio vai ser base endocorretivo, você espera um reboco, a minha filha, que não dê nem pra ver a expressão do seu rosto. Você espera um negócio que é assim, ó, um boneco de cera, que cubra tudo. E não é isso que aconteceu. E se eu estivesse fazendo uma maquiagem no meu dia a dia, eu passaria. Aqui desse lado, ó, eu acho que cobriu, ok. Não teria necessidade, realmente, de vir com corretivo. Tá completamente coberto. Desse lado aqui, passando uma vez só com o pincel, eu viria com corretivo, sim. Agora, vamos pro teste da transferência, que eu já sei o resultado. Porque como ela tá muito molhadinha no meu rosto, eu ainda sinto ela aqui, eu acredito que ela vai transferir sim, infelizmente. Mas vamos ver. Papel higiênico apostos. Vou começar com esse lado de cá, que foi o primeiro que a gente aplicou. Vou encostar. E encostar com força. Não é uma coisinha assim, porque quando a gente vai abraçar o boy, a amiga, qualquer pessoa, a gente esfrega a cara, a gente mete a cara. E aí fica o quê? Fica o nosso reboco lá, grudado. É, como eu esperava, ela transferiu. Tá vendo? Transferiu bastante. Isso aqui na camisa do boy é um estado vexatório, você fica com cara de quê? De bunda, olhando pra sua maquiagem na camiseta dele. Então, ela transfere sim, mas é algo que a gente já esperava, né? Porque ela não tem esse acabamento mate. Se você é viciada em base mate, essa não é pra você, porque ela não tem esse acabamento. Agora, vamos pro próximo teste, que é o teste da resistência à água. Eu já falei pra vocês, sempre falo aqui, que quando a base não promete ser a prova d'água ou resistente à água, quando ela não fala nada disso, eu gosto de fazer um teste de lágrima, se você chorou, não tem que manchar seu rosto. Fazer um teste bebendo uma água, porque se você tá num jantar, numa festa, etc, você vai tomar alguma coisa, você não quer que fique manchado. São testes de resistência mínima. Esse teste aqui de borrifar água no rosto, eu gosto de fazer só quando a base promete ser a prova d'água ou resistente à água, que é o caso dela. Então, vamos lá. Agora, a gente vai ter uma tempestade, que eu não costumo fazer aqui. Ai, Deus. Eu tenho medo disso aqui, eu me assusto toda vez que eu aperto esse negócio aqui, gente. Vai. Me molhei bastante. Espero... Acho que eu molhei o microfone também, inclusive. Ah, bafa. Espero que vocês consigam ver aí que tá bem molhado. Eu não tô vendo nada acontecer. Pra mim, tá molhado e nada aconteceu. Percebo que as gotículas de água começam a ficar um pouco mais esbranquiçadas, porque, já falei pra vocês, toda a base que oxida, quando ela entrar em contato com a água, ela vai esbranquiçar. Aqui tem uma gotícula descendo, era isso que eu queria pegar. A gotícula descendo, ela desce só com água. Ela não desce com base. A base fica inteira no rosto, ó. Ela não tá saindo, ela continua aqui. Porém, ela esbranquece. Esbranquece? Ela... Esbran... Porém, ela fica branca. Ela fica mais clara. Bom, gente, então, teste feito aí. Vamos considerar ações finais. Eu achei que é uma base muito bonita. Ela tem uma cobertura, realmente, de média a alta, mas não é uma cobertura total. E eu acho que não tem uma cobertura suficiente pra ela se autodenominar corretivo e base. Não. É igual eu falei pra vocês. Eu acho que um produto, pra falar que ele é corretivo e base, ele tem que ter uma cobertura sensacional. Então, a cobertura é alta, mas não suficiente pra ter esse nome, sabe? Eu acho que é muito marketing aí. Eu acho que o acabamento dela é muito bonito, porque não é aquela coisa totalmente mate. Mas o que me incomoda é essa sensação de ainda ter ela aqui no rosto, sabe? Uma coisa meio grudentinha, eu teria que passar bastante pó. A nota que eu daria pra ela de 0 a 10 seria uns 6,5, 7. Única e exclusivamente por causa da proposta dela. Eu sempre falo que quando a marca ou o produto promete demais, ele tem que cumprir. É melhor você não prometer nada e surpreender as pessoas do que prometer um monte de coisa e não acertar, sabe? Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês já testaram, se gostaram ou não. Me contem aqui. E me deixem também a próxima base que vocês querem ver aqui no Testando, tá bom? É isso, gente. Deixa seu joinha, não esquece de se inscrever. Um beijo e até o próximo. Tchau!